Estive a ver filmes sobre o Cassiano Branco, o homem que, segundo consta, é o autor do projeto do mercado. E pensei assim, o que eu vou falar vai chamar-se o mistério do mercado municipal de Santarém. O mistério, e já vou explicar porque é que é o mistério. Porque, ainda hoje, antes de ir para aqui, estive a ler sobre o mercado e toda a gente depois. O arquiteto Cassiano Branco, chamado Cassiano Viriato Branco, que foi considerado o autor do projeto do mercado, ele nasceu em 1897 e faleceu em 1970. É considerado o autor do mercado. Mas isso só se vê a descobrir 60 anos depois de ele construir um mercado. Isto é, nunca ninguém soube que ele construiu um mercado municipal de Santarém. E foi uma casualidade, isso virou de cima. E a minha pergunta é, mas teria sido o Cassiano Branco que construiu um mercado municipal de Santarém? Quem é o Cassiano Branco? O Cassiano Branco é considerado um dos maiores arquitetos modernistas portugueses, do movimento modernista. se não o maior. Portanto, e ele tinha 31 anos quando fez um mercado. Portanto, ele nasceu em 1897 e fez um mercado em 1928. E ele ainda não era arquiteto, naquela altura, quando ele estudou, ele matriculou-se na Escola de Belas Artes, tinha 15 anos e era um homem muito irreverente, um homem com uma personalidade muito forte e toda a vida dele, toda a vida profissional, teve muitos conflitos com os clientes. E o cliente que teve mais conflitos foi o Estado Novo. Ele era um homem de convicções democráticas, um homem muito ciente das suas ideias, foi muitas vezes expresso pelo PIDE e toda a sua vida se verteu nesses valores. E, agora, ele, aos 15 anos, entrou na Escola de Belas Artes, passados dois anos, interrompe porque não gostava do curso de arquitetura e vai trabalhar com o pai, numa oficina que o pai tinha, e mais tarde vai trabalhar com um banco. E voltam aos estudos, voltam aos estudos em 1920, depois interrompe outra vez, vai para Londres, vai para a Holanda, vai para a França, conhecem, depois, mais tarde, até que vêm terminar o curso. O curso levava oito anos nessa altura. Depois, tira-se o curso de arquitetura, eram zígras, acho que já são menos, são bastante menos, mas na altura eram oito anos, eram três anos. Depois, curso especial, cinco anos, depois de curso geral, depois de três anos, curso especial. Isto, eu soube, isto que tive a ler ontem, um senhor que trabalhou com ele, que não é assim que era um nome, que explicava isso, que o curso, naquela altura, tinha esses oito anos. E ele terminou o curso e, de repente, é-lhe encomendado, segundo consta, o projeto do Mercado Municipal Santarém. Um indivíduo que não tinha acabado o curso. Isto é, ele não tinha acabado o curso, estávamos em 1928. Nessa altura, em 1928, ele já tinha feito a Câmara Municipal da Sistã, já tinha feito um trabalho notável, que é o plano de organização da Costa da Caparica, que é um trabalho notável. Ele era um desenhador, um projetista, ele desenhava as ideias de que deviam vir à cabeça e ele automaticamente pegava no lágrimas. Tudo aquilo era uma realidade para ele. Tinha feito um estando de automóveis na Avenida da Liberdade, Rio de Oliveira, e, muito desconhecido, no ano seguinte vai fazer o Eden Piatro, é de Lisboa, ele entrega um projeto, um projeto do Mercado de Santarém, ele faz um projeto, o projeto é feito em pouco tempo, a obra foi adjudicada por 530 mil escudos, em janeiro de 1930. 530 mil escudos é adjudicada, a obra começa em Março, por um construtor chamado Alcino César, e a obra termina em Outubro desse mesmo ano. Reparem, aquele edifício que está ali, demorou de Março a Outubro. E diz lá, está lá uma placa em Marmo, que diz, construtor Alcino César, construído de Março, a 5 de Outubro de 1930. Mas o edifício não foi acabado, não foi inaugurado a 5 de Outubro de 1930. O edifício foi inaugurado no dia 9 de Novembro de 1930, segundo o Dr. Jair Rébundo Loras, que fez, há um... no Jornal de São Adriano do Ribatejo, a data de inauguração. Mas falando do arquiteto Caceno Branco, ele faz um desconhecido, faz um projeto, nunca ninguém sabe qual o projeto é dele, nunca ninguém falou naquele projeto, as obras dele estão todas catalogadas e fazem parte do inventário da Câmara Municipal de Lisboa, e nunca aparece um mercado de Santarém, não existe nada sobre o mercado de Santarém. como é que se pode saber que o mercado de Santarém foi de uma cidade do Ministério? O projeto de Santarém não é um projeto, é um mercado, hoje em dia não, não é um projeto de Santarém, uma grande obra, um arquiteto de outubro, um arquiteto de Caceno Branco, uma obra que interliga a ideia da Casa de Quinta, do Batejano, com as artes industriais, grandes projetos, que é para o arquiteto de Caceno Branco, mas nunca ninguém falou, como é que se sabe o projeto de Caceno Branco? trabalhar pelo cante de cima da canta e havia lá um pedador em São Lamo, que era um pedaço de sixtyore, que trava copos, a mão de um pedaço de cirurgia, para cá, havia um pedaço de trava copos, e havia lá um caixote, no início, no início, no início, no início, no início, havia um caixote de madeira, que não sabia quando o filó, lá, portanto, por desidado, e tem um caixote, tem um caixote que está, tem umas telas, e os desenhos em tela de gelatina. Repara que, em elóxido em Cristo, os desenhos eram feitos em telas de telas, na partida da China, e, como vejo em consideração, desenhado por um bocado. Eram três, três, os outros. Estavam lá assinados uma assinatura, mas essa assinatura, e os desenhos no mercado, isto, repara-me, cento anos depois, mas todos os restam por um bocado, e também são os originais. Passados três ou quatro meses, há uma exposição em Lisboa, roda, educação branca, que é o que vê. E quando vejo aquela assinatura, acho que também não há assinatura que está naquele encontro. E quando eu penso a teoria a seguir, vou-se tomar dinheiro. Podia ir para os Angeles políticos, e conforme, realmente, é a mesma assinatura. Quer dizer, durante os anos, o mercado não se possa direito, era um edifício portável, mas não tinha nenhum valor, mas nem no momento em que fossem ser pequenos, era um edifício branco, quando fossem ter um propósito. E hoje em dia, é imóvel que tem esse mundo. E realmente é um edifício portável. É um edifício portável. Mas há aqui só uma questão agora, voltando a ida para o edifício. Como é que o mercado foi preparado e conseguiu? Como é que o mercado foi preparado e conseguiu? Essa tarefa, que eu estou trazendo aqui, que é um mercado municipal. Existiu durante séculos, durante séculos, talvez mais de 700 anos, um mercado, chamado Praça Velha, na Praça de Escoletivo do Ár. Quem é que era o mercado? Dentro dos Árabes, que se viu na moraria, que tinham onde vender, era um mercado chamado Praça de Escoletivo. E em 1880, a Câmara libera fazer um mercado coberto, porque o mercado era um mercado ao ar livre, não tinha condições, já começaram a discutir, na Europa, os mercados cobertos, e a Câmara quer fazer um mercado coberto. Tudo começa a perguntar, onde é a contraposta do mercado? A Câmara libera, bem elaborada, bem pensada, estrategicamente pensada, e talvez aquilo que hoje em dia eu acho, que é uma estratégia da cidade, bem pensada, onde é que vamos construir o mercado? Porque, naquela altura, em 1880, em 1915, a cidade que estava produzida nas muralhas, portanto, não havia expansão, a expansão que estava a se iniciar, através do quadro, dos combatentos, através do barco de 12, porém, as construções, aqui à cintura dos noventos, fora das muralhas, e porém, as construções a princípios, alguns barcos de muralhas, alguns barcos de muralhas, alguns barcos de muralhas, outros barcos de mudeiros, outros barcos de mudeiros, e essas vidas operárias, fora da cidade. e pensaram a posto de um mercado com o campo de luz. O campo de luz foi no sítio, primeiro que pensaram, fizeram um projeto no campo de luz. Depois pensaram, fizeram um mercado, foram de plantar uma nova avenida, uma nova rua para a chegada, que é a Rua de Teixeira Guedes, quando o rumo surgiu, pronto para a volta da Rua de Teixeira Guedes. E, por fim, decidiram o mercado identificado fora do campo de luz, no campo de luz. E aqui há a Feira da Piedade, a Feira do Milagre, que era a feira do Milagre, que era o salário das Campeiras, que era o salário das Campeiras, que era o salário da Piedade, e do outro lado, do lado do Jardim da República, era a Feira da Piedade. E aqui há a Feira do Milagre, que pensam construir um mercado, um mercado que é construído fora das muralhas, portanto, um alimento da expansão do Piedade. Portanto, e aqui, o mercado que é compartilhado, e é realmente um projeto no campo, que é muito necessário, que é o projeto no campo, porque, vamos pensar em que é o mesmo nível, é realmente um projeto no campo. São duas estruturas produzidas dentro de elas todas. Há, portanto, aquelas alas que formam, portanto, todo o campo exterior, depois há quatro empradas, há uma entrada principal, que atravessa uma bicicleta nuclear, depois as bancas estão, que formam o ponto de vista, como ruas, também, são as localidades, portanto, ou como ruas, com uma estrutura, eu enferro, isto que era em que estava a desalto. E, portanto, articula-se duas estruturas. Portanto, nos anos, o que falou passado, o que foi o que foi, o que foi o que foi a questão do Departamento Mundial, que durante esses 60 anos, o que foi, estamos em 1990, E a Câmara, na altura do Jornal e do Deputado de Alboras, quer fazer um projeto para levar o mercado de água, canalizado. As bancas eram na Madeira, já não na Cidade, fizeram bancas de acimento, não tinha instituições sanitárias, então tinha condições de higiene, não tinha condições de estar sentando. E resolveu fazer um projeto público. Faço um projeto, lembro-me, e portanto, um projeto ao mercado, os meus filhos de um caixote, estão caindo um caixote, portanto, isto passa-se nos anos 90, 90 e 90. E esse é um projeto, felizmente, louvoso. Não foi, pá, foi um arquiteto de Santos Silva disse, o projeto de Alboras, não foi, eu acho que não me lembro que não foi, porque agora há a oportunidade de surgir um projeto mais moderno para o mercado. Portanto, eu fiz esse projeto, e que eu ouço o outro, mas disso foi feito. As instalações sanitárias foram feitas nessa altura, e foi alterada a cobertura, que era a chave de exaulita, agora é a chave de exaulita térmica, e todos aqueles lantaduís foram colocados, e foram arranjadas as portas exteriores e interior das alturas. No caso dos painéis, onde se acessavam os painéis, os painéis não foram colocados na altura da construção do mercado. Portanto, o mercado, que virou de 1916 e 1922, e os painéis são colocados entre 22 e 36. Só um da entrada, aquele que é de tratar de catálogo, é a boia, esse é que se presume, estuda-se, que é original, foi publicado na mesma hora. Posteriormente, quando eu sou de Câmara, eu sou de Câmara em 2001, em 2006, e dessa altura estava a fazer um novo projeto completado. Esse projeto meu não terminei, penso que depois foi este projeto, o arquiteto Domingos Santos Silva, que ele fala, esta é a história do mercado, esta história mais de sério, agora deste projeto novo, e espero que vá para obras, e será a primeira obra feita para este senhor Presidente, será esta obra que me dá, até hoje me feijam para mim, portanto, que esta obra seja feita, e que seja um senso, e que, junto ao momento da Comissão, tudo corra bem, que as pessoas que lá trabalham, que tenham possibilidades de lá voltar a trabalhar, e que era esse projeto que eu fiz nos outros, que tinham essa possibilidade, portanto, há essa parte social que elas têm tido. Portanto, é só uma oportunidade a dizer, que o senhor ministério é muito gostoso. Obrigado. 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 Obrigado.